Gente, vamos girar o assunto. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, reconheceu a gravidade das acusações que pesam contra o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, mas disse que a avaliação das denúncias não está sobre a alçada dele. O técnico também reconheceu as pressões e críticas que ele e a equipe vêm sofrendo, mas disse que a prioridade é o futebol. Mais cedo, o vice-presidente da República-General, Hamilton Mourão, que é do tempo em que as convocações para a Seleção Brasileira eram consideradas uma honra, e sugeriu que se Tite não quer mais treinar o Brasil, que peça o boné e vá treinar o Cuiabá. Tite, no entanto, não deixará o cargo. A Seleção enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, em Assunção, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí, Vini, qual que é a expectativa? Mas, antes de mais nada, eu quero dar bom dia para o nosso querido Flávio Prado. Flávio, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Camila. Um prazer estar aqui com vocês no Morning Show. Obrigada, querida. Já, já, a gente já vai comentar isso com você. Vou passar a bola para o Vini e a gente vai ouvir o Flávio. Olha, eu, como Mourão, também queria que o Tite treinasse o meu Corinthians também, né? Mas eu quero também o Tite na Seleção Brasileira, porque ele é excelente técnico e já quero até jogar para o Flávio. Flávio, qual que é a expectativa com relação a esse manifesto de hoje? O que os jogadores devem falar? Porque eles estão falando aí que já está muito claro qual é a posição deles sobre a Copa América, mas para a gente, assim, o que ficou claro é que eles não queriam jogar. Mas o que mudou no meio do caminho? Foi a saída do Caboclo? Foi uma reunião com outras seleções? O que pesou para essa mudança de decisão? O que você acha que estava por trás disso tudo? Bom, Vini, eu em nenhum momento vi uma declaração de que eles não queriam jogar. Eles são contrários à realização da Copa América. Eles, alguns, né? É muito difícil você falar num grupo heterogêneo como grupo de jogadores de futebol, que é uma posição do grupo. Mas sim, os líderes do grupo, Casemiro, Thiago Silva, o pessoal que fala mais, que tem mais facilidade nesse sentido, eles entendem que a Copa América não deveria acontecer. Até porque estamos vivendo num momento de pandemia, foram quatro Copas nos últimos seis anos, e eles entendem que não deveria ter mais uma competição no meio desse período todo no Brasil. Ela estava marcada para a Colômbia, estava marcada para a Argentina, e eles entendem que vir para o Brasil foi um desserviço ao futebol brasileiro. Eu acho que não passará disso a manifestação. Em nenhum momento eles disseram que não iam disputar, em nenhum momento o Tite disse que não iam disputar, nada. Simplesmente eles farão um manifesto, e acredito até que teremos algum tipo de, sei lá, um gesto, algo assim, que virá também de outras seleções. De alguns líderes da seleção uruguaia, da seleção argentina, da Colômbia. Mas assim, nada que coloque em risco a realização da competição. Acho que a competição será realizada normalmente com o Tite e com os principais jogadores. Ok. Adrielis. Você acha que em algum momento teve alguma questão política que tenha interferido? Porque se levantou até a hipótese de que o Caboclo substituiria o Tite pelo Renato Gaúcho, que seria mais alinhado com o governo federal, que ele já tinha comunicado isso ao governo, mas depois dessa denúncia referente ao Caboclo e a saída dele, isso acabou sendo enfraquecido, e aí o Tite se mantém no cargo. Você acredita nisso? Porque pelo que você falou, e eu também concordo muito com isso, eu vejo muito os jogadores meio alheios, né? Meio até um pouco alienados a essa parte política. Não tem essa consciência política por parte deles, né? Não, não é nem isso. Como é que você vai, num grupo de 23, 24 jogadores, dizer quem é quem? Por exemplo, o Neymar não se manifesta politicamente, mas o pai dele é alinhado com o Bolsonaro, claramente. O Tite, ele é de uma linha de esquerda. O Casimiro parece que também é uma linha de esquerda, ele nem sabe direito isso. Não é que todo mundo é de um lado ou outro. Então não dá para você fazer um manifesto político contra X ou Y, porque não existe essa coisa homogênea. Não é ao grupo todo é contrário, o grupo todo é a favor, não tem isso, né? Então vai ter uma linha de colocação. Eu não acredito nessa história que o Caboclo tivesse oferecido ao presidente o Renato, coisa que vale, acho que é uma coisa que não... Eu não consigo ligar uma coisa com outra, não consigo imaginar qual seria a vantagem de você piorar muito o nível de comando da seleção brasileira. Se tirar o Tite e colocar o Renato, você vai perder no mínimo, no mínimo 80% de capacidade. Você vai colocar um técnico primário no lugar de um técnico extremamente competente. Você vai levar o Brasil para os tempos de treinamento do Dunga. Quando o cara vinha da Europa, chegava aqui e falava, pô, a gente sai da Europa, atravessa o continente todo para fazer polichinelo. Então não dá, né? Hoje o nível de treinamento é outro. O Renato Garrucho é presepeiro e tal. Ele ganha nos times onde ele é ídolo, mas ele não é ídolo na seleção brasileira. Ele é aquele cara que... Onde ele conseguiu no Grêmio, parabéns, foi muito legal. No Fluminense, tal. E o resto, qual é a carreira dele? Qual é o estudo dele? Qual é o nível dele? É um nível muito menor do que o do Tite, sem dúvida nenhuma. Então tirar o Tite e colocar o Renato, então dê serviço para a seleção. Se quiserem fazer, problema deles. Já tivemos coisas piores como treinadores da seleção brasileira. Mas é um trabalho pronto, é um trabalho feito. O Brasil chegará na Copa do Mundo do ano que vem como protagonista. Vai ganhar? Ganhar é detalhe. Você pode ganhar, você pode perder. Mesmo a seleção da Copa passada era a Bélgica. Perdeu numa bola parada para a França, a França foi campeã. Croácia foi vice-campeã do mundo. Então isso são detalhes que você pode... O Brasil no primeiro tempo contra a Bélgica foi péssimo, o segundo foi no mínimo igual. Mas o Brasil será protagonista. Com o Renato Gaúcho vai ser um time mais folclórico do que propriamente um favorito. Poderá conseguir algo com uma equipe, com a individualidade, com os jogadores inspirados. Mas o nível cairá bastante se trocar de treinador. Flávio, você falou que essa questão de ser no Brasil, e se tivesse sido onde era programado para ser? Você acha que não haveria problema? A questão é ter vindo para o Brasil? Ou a questão é existir mesmo? Tipo, não era para ter essa Copa América? Não interessa aonde? É, na verdade, os jogadores estão pleiteando férias, porque eles não estão conseguindo férias com o problema de pandemia, os calendários se acumularam. Eu acho que eles não gostariam de jogar em lugar nenhum. A Copa América é inútil, é bem da verdade. Ela serve para encher os bolsos da Confederação Sul-Americana. Tem uns pilantras lá, e eles ganham uma grana com essa Copa América. Eles vendem patrocínio alto, os jogadores não ganham nada. Ah, se você olhar a CBF, os últimos quatro presidentes da CBF saíram corridos. Nós tivemos o Ricardo Teixeira, que saiu por causa da CPI. Nós tivemos o Marinho, que saiu preso, foi preso nos Estados Unidos. O Marco Bollonero, que não podia sair do país, porque senão ele seria preso. E agora o Caboclo com essa maravilha de assédio sexual. Quer dizer, olha os caras que dirigem. O Alejandro Domingues, o atual presidente da Confederação Sul-Americana, fazia parte de uma quadrilha. Ele era um assessor indireto de uma quadrilha. Gente, só gente boa, Fábio. Só gente boa. Tô chocado. Tinha um tal de Nicolas Ross, que era o dono lá da quadrilha, o chefão dessa Sul-Americana. E, coitado, ele teve uma doença, ele ficou com Parkinson. E o Domingues, pra aproveitar a situação, ele era o cara que cortava comida, pra ficar o herdeiro do negócio. Pegou, ele é um cara absolutamente... Ele não fala com ninguém, ele tem elevador particular, ele é arrogante ao extremo e tal. E esse cara fica com todo o comando do dinheiro. Então interessa pra essa gente fazer a competição. Imagina um jogador que é uma empresa... Os jogadores são empresas, eles ganham muito dinheiro. Eles significam muito dinheiro, tem grandes patrocinadores e tal. O cara sabendo que ele tá sendo submetido a isso. Talvez ele não. Mas o cara que comanda a empresa dele fala, ô, tá prestando serviço. Por exemplo, o Neymar tem uma pendência pesada com a Nike, né? Inclusive, acusação de assédio de uma funcionária da Nike. Que veio depois que ele trocou a Nike pela Puma. Mas ele é obrigado a usar a Nike na Copa América, nesse torneio de todos, porque existe uma seleção. Ele não vai poder... Poderia, mas não seria legal pra imagem dele se negar a participar de uma seleção. Mas ele vai ter que participar de mais um evento, onde terceiros levam vantagem, onde ninguém leva vantagem, só eles levam vantagem. Até o próprio título não é um título tão relevante assim. Contrariando, inclusive, interesses financeiros deles todos, deles jogadores. Então você vê que é uma coisa bem complexa. E a pandemia, por ser no Brasil, por tudo que está acontecendo, há uma cobrança dos países onde eles jogam. Pô, vocês vão jogar lá e tal. Minha pergunta era nessa direção, Flávio. Será que uma certa insatisfação dos jogadores, não é nem por pandemia, nem muito menos por políticos, mas por querer... Não, férias não, mas por querer jogar nos clubes e querer se dedicar ao que dá dinheiro realmente pra eles? Olha, isso valeria pra todas, em todos os sentidos, né? Eu não tenho nada contra isso, hein? Eu acho que o cara é um profissional de futebol. A gente costuma olhar os jogadores de futebol como se ele fosse um ser que veio de outro planeta. Ele é um cara que veio normalmente de lugares muito pobres, de caças muito humildes, e que se transformaram em grandes estrelas mundiais graças a muita batalha. Muitos deles ficaram pelo caminho. Muitos deles não conseguiram nem ganhar tanto dinheiro assim. Ficam pelo caminho depois de muito tempo. E que prestam serviço praticamente de graça pra CBF, que é uma instituição particular. E repito, que os quatro últimos presidentes foram depostos por escândalos, ou por roubo, ou por assédio sexual, etc. Então é bom deixar isso claro. Porque fica muito aquela coisa, eles representam o país. Eles representam a CBF. Tanto que a CBF, ela fala que ela não tem que prestar contas a ninguém. Nem a governo, nem a ninguém. Eles falam isso muito claro. Eles abriram mão de pagamento de impostos, de receber dinheiro oficial, porque eles fazem o que eles bem entendem. Então é uma instituição individual. Representa o país, é legal, é bonito. Tudo bem. Mas ela é uma instituição particular, riquíssima, milionária, e os clubes são miseráveis. Então esses caras querendo ganhar dinheiro, querendo ter férias e prestigiar os seus clubes, eu acho uma coisa absolutamente natural. Mas não é oportunismo isso dos jogadores se colocarem contra a questão da pandemia, que vai disseminar o vírus, sabendo que os jogos são absolutamente vazios de público? O Tite tem uma posição política, a gente todo mundo sabe, de um afeto muito maior em relação à esquerda. Já fez afagos ao Lula quando técnico do Corinthians, agora se coloca bastante contra o Bolsonaro. O Bolsonaro encampando simbolicamente a Copa América, isso não pode gerar uma influência do Tite nos próprios jogadores, não querer participar, de dizer que essa Copa América simplesmente não tem valor nenhum, que é uma coisa oportunista. Ou seja, isso tudo não pode ser um oportunismo político do Tite e dos jogadores também, para não terem que jogar ou fazer um tipo de contraposição influenciada pelo próprio Tite nos jogadores? Como eu te disse, Adriles, talvez o Tite tivesse essa posição. Mas os jogadores é uma coisa muito complexa, como eu falei. O Neymar, que é a seleção brasileira, a seleção brasileira é o quê? O Neymar e o resto. Se o Neymar não jogar... Qual é a seleção brasileira? Aquela do Neymar que tiver. Se levar o Neymar para a seleção, o Límpico é a principal seleção. A família do Neymar é muito ligada ao presidente Bolsonaro. Então, o Neymar teria uma postura contra o Bolsonaro? Esquisito. É estranho. O Tite, talvez. O Tite tem todo esse poder em cima dos jogadores? Não tem. Hoje o jogador está longe de ser o bobinho, sabe? Aquele que... Não. São empresas enormes. Todos eles. São grandes máquinas de dinheiro. São grandes empresas mesmo. Cada jogador tem 15, 20, 30 funcionários prestando serviço para eles. O Casemiro, por exemplo, o capitão da seleção, ele tem, inclusive, um coach que é brasileiro. Só para falar de alguns. Eles têm preparadores físicos próprios. Então, não tem bobinho nisso aí. E são várias convicções políticas diferentes. Por exemplo, não está na seleção hoje, mas jogou há muito tempo. Felipe Melo. É uma pessoa ligada diretamente ao presidente Bolsonaro. Até ajudou muito na saída do Robson, lá da Rússia, porque o Bolsonaro falou com o Putin. Eles conseguiram resolver uma situação que um canalha chamado Fernando, o jogador, criou. Ok, Flávio. Então, quer dizer, essas coisas todas é muito pouco simplificar, né? É uma questão política ou não política, esquerda ou direita. Que vai dar muito pano para a manga ainda, né, Flávio? Isso é ótimo. Querido, obrigada pela sua participação. A gente está com o tempo bem apertado.